Música Bombardeiro e a cidade Kramatrogs, Ucrânia, edificio Syra, Havoyne, edificio Syra, Etang-Estragos Gobernador Rezian Tonex e a posto online HTT, Kylatarutu atinzi e a Cidade Oriental Kramatrogs, h hudir Resulta emanangruamateh no emanangnent然后thrangkanek. Vídeo nebe Polícia Nacional Ukraini fosayatudu apartementu oin oin higetan estragos ca difficulty's termosw atirilis e tiritiru. Residente local ida k troublingekoneabaha forza a系�il nebe atinziMkoneabaha não é uma, há uma janela da porra no Sassanghoto. Rússia intensiva teve sobre tiro e a cidade Lara e a parte leste da Ucrânia. Liliu e a cidade Chernihik, Sani, Kariv no Mariupol. Não acontece um ataque bom, missionário Sira e Kiv e a NB força da Ucrânia para sair com a luna da cidade. Trope Rússia será lakombara que mabihalou estragos e a área residencial será mabemoscou resíte a população civil que se buat nebehanara operação especial atumne desvia higas nevizinho.